Com a chegada do outono, chegam também as doenças respiratórias. Neste momento, é o vírus sensicial respiratório, responsável pelo aumento de internações de crianças pequenas. Como não há vacina contra o chamado VSR, para evitar o vírus, a melhor solução é a prevenção. Pentear o cabelo, trocar fralda. Além desses cuidados, a rotina diária com o Maitê inclui a lavagem nasal. Hábito que se tornou frequente depois de duas infecções virais sofridas em quatro meses. Eles fizeram um teste, era um vírus sensinal respiratório, se eu não me engano, que é o principal causador da bronquiolite. Dados da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo mostram que foram diagnosticados 1.061 casos de vírus sensicial respiratório, ou VSR, em crianças e adolescentes de até 19 anos, de janeiro a março. Número um pouco acima dos registros do mesmo período de 2022. O InfoGripe, iniciativa da Fiocruz, que monitora casos de síndrome respiratória aguda grave, indica que o VSR e o influenza B foram os vírus mais detectados entre os mais de 800 mil testes avaliados no país. O que a gente está vendo o aumento de internação é porque a circulação desses vírus está bastante intensa nesse grupetário. Então, a gente teve essa pegada muito forte no começo das aulas, estava começando a dar uma estabilizada ainda em patamares elevados, ali no comecinho de março, quando voltou a crescer novamente. O comportamento atual do vírus indica uma volta a padrões pré-pandemia de covid-19. Com a pandemia da covid-19, nós tínhamos assistido a uma desorganização desse período, ou desses períodos de maior circulação dos demais vírus. Este ano, parece que a circulação do VSR começa a voltar ao seu padrão habitual, de intensificar sua circulação justamente no período do outono pré-circulação do vírus da gripe. Diante de meses em que a circulação de vírus respiratórios deve aumentar, é bom redobrar os cuidados preventivos, principalmente com bebês que são mais vulneráveis. Isso inclui a oferta de aleitamento materno, evitar aglomerações e não enviar crianças com sintomas à escola. Febre, calafrio, dor de garganta, dor de cabeça, tosse e coriza se manifestam no início da infecção e podem evoluir para a dificuldade respiratória. Hidratar os pequenos e buscar ajuda médica são medidas importantes, às quais Monique está mais atenta agora. Cuidado com criança pequena nunca é demais, lavagem nasal é tudo, sempre que perceber alguma coisa, não fica com a pulga atrás da orelha, vai atrás se puder, não fica esperando as coisas piorarem. O máximo que a gente puder de prevenção para não precisar chegar num tratamento é melhor.